Nossa equipe de reportagem foi chamada aqui no Beco Manoel Leite e a situação está desse jeito aí como você pode ver nas imagens, né? A dona Tereza, ela é moradora aqui já há bastante tempo, né? Dona Tereza, e está difícil a situação aqui desse Beco, parece que ninguém passa por aqui. Tempo de política eu acho que vão passar, mas durante os quatro anos não passaram por aqui. Não vem por aqui não, eles só enxergam aqui quando é tempo da política para vir e pedir voto. E nós temos nessa situação difícil da rua, que nem carro quase passa, e outra também. A nossa água, a situação da nossa água que está vindo a água, as polegadazinhas que a mulher que trabalha, parece que nessa água, ela não se envolve no negócio da água. Ela não quer fazer um trabalho, fazer reparo na rua, onde os canos estão quebrados, onde não estão, né? E é isso a nossa situação aqui. Desde quando não tem água aqui? Está com dois meses ou três meses que está dando água, tem dias que não dá um balde de água. Para uma pessoa que vive com o marido doente aí, como eu estou com o meu, ela vive nessa sugestão de água também aqui, né? No caso tem que, como é que a senhora faz? Então já não dá água, como é que a senhora faz? Tem que buscar no vizinho? Não, quando o vizinho dá é bem, quando não dá, que eles não dão água aqui para ninguém. Que nem muitos que os poços estão quase secos também, né? Eu dou razão num ponto que está quase seco os poços, né? E o carro do lixo, passa por aqui? O carro do lixo continua a passar agora, esses dois dias tem passado, hoje eles passaram aqui. Mas só falta embarcar ali, só falta embarcar o carro ali naquele garapézão. E não está mais feio, porque nós jogamos um bocado de saca de lixo lá, e aí a chuva dava e cobria lá, tudinho. Outra também que, ainda bem que não está chovendo, até no verão, se tivesse, estava mais feia a situação na época da chuva. Isso aí, porque está enxuto aí, olha, nas frentes das casas, se você quiser a frente da sua casa limpa, cada uma limpa. Nas frentes das folhas, dali pra ali não quero limpar, mas o nosso aqui tudo é limpo, é varridinho, tudo. E essa é a situação aí, né? Do Beco Manel Leite aqui, no bairro de Santa Rita de Castro, que você pode ver aí nas imagens, nosso amigo Luiz. Está difícil a situação, né? Os moradores estão pedindo providência aí das autoridades que venham aqui dar uma ajeitada, porque, geralmente, passa quatro anos aí e o pessoal não passa por aqui. E quando é época de campanha política, eles vêm passar por aqui, pedir voto, e o pessoal está revoltado com essa situação, você pode acompanhar aqui no SBT. Além!